gravando bom galera agora eu tô com a TC Max só que ela tá com a bateria cheia tá 99 por cento vamos pegar essa mesma subida no modo 3 vamos esperar esses carros passarem obviamente não vou conseguir passar na lombada como eu passei com as S1X porque essa moto aqui tem menos curso de suspensão né é uma moto de rua então a gente pode ir já bora lá salve salve rapaziada vocês estão bem estamos de volta com mais um vídeo e hoje galera hoje trago para vocês um comparativo entre a minha super soco TC Max e a nova moto treino elétrica da B Green a ES1X Pro modelo topo de linha mas antes de começar se você não é por aqui meu nome é Rodrigo e aqui eu falo sobre mobilidade elétrica e se esse é um topo que você curte se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo lembrando também galera eu comecei com um programa de membros aqui para o canal caso vocês queiram ajudar aqui dar um suporte para o canal se inscreva e também faça parte como membro do canal lembrando que dia 30 de maio vamos ter a EFS em São Paulo onde vamos juntar diferentes modais elétricos dar uma volta aqui pela cidade de São Paulo vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para o site da EFS caso vocês queiram ter mais informações a respeito do evento bom pessoal como eu disse no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre as duas motos elétricas a ES1X Pro da B Green e a minha moto elétrica super soco TC Max as duas tem praticamente o mesmo valor aí na faixa dos 35 mil reais dependendo da negociação você consegue até um valor melhor mas essa faixa de preço das duas então sim vale a pena comparar as duas motos então no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um comparativo rápido entre as duas motos e trazer para vocês alguns detalhes entre as duas mas agora sem mais delongas para o vídeo comparativo com certeza o pessoal vai perguntar como que a ES1X Pro se compara a super soco TC Max é claro que vai nessa comparação porque eu acho que ambas as motos tem a mesma faixa de preço tá porém a ES1X Pro é uma moto maior mas encorpada ela tem uma suspensão muito mais robusta Olha essa grossura aqui ó Aham sim não consigo nem fechar meu dedo aqui ó aqui na minha super soco eu consigo pegar e fechar o dedo lá na super soco TC Max ela tem uma suspensão um pouco mais para voltado para cidade essa daqui você pode pegar uma trilha como eu fiz hoje né vou mostrar para vocês ainda que tá sujo eu não consegui limpar por completo a moto Ah bom vamos lá essa moto aquela tem 5.000 watts aquela tem 3.000 então obviamente essa moto aqui é muito mais forte tá galera ela tem uma aceleração mais linear a diferença aqui galera que eu não falo linear é porque se eu tiver no modo eco ele vai no modo eco ali no painel tá vendo e eu chegar aqui e eu virar o acelerador tudo ele não vai despejar toda a potência então aqui em cima ele tem um perímetro só que ele não mostra para mim quantos amperes é só assim despejado ele mostra em barras tá ele vai limitar ele vai limitar a potência até eu acho que vai até um terço tá se eu põe no modo de modo drive ele vai despejar a potência até a metade assim um pouco mais da metade e se eu botar no modo S que é modo esporte aí ele deixa despejar potência até o final aqui tá diferente da super soco TC Max porque ali ele limita a velocidade final se eu põe no modo é lá modo 1 2 3 tá se eu põe no modo 1 se eu virar o acelerador no máximo eu virar aqui no máximo o que vai acontecer ali é que ele vai despejar toda a potência até chegar naquela velocidade tá então ali é mais o limitador de velocidade e aqui sim é um limitador de potência Beleza 0 a 50 super soco sai na frente e já do 0 a 70 a s1x pro passa o super soco e daí em a diferença vai só aumentando a s1x pro ela termina subida a 75 km por hora e a super soco termina subida a 67 km por hora e como eu disse galera a entrega da potência da s1x pro ela é mais linear então super soco ela tem de entregar mais potência de uma vez porém a s1x pro por ter mais potência ela consegue crescer a velocidade sem muitas dificuldades já super soco ao atingir os 60 km por hora o aumento de velocidade de velocidade é mais lento comparado a s1x pro controle são os mesmos inclusive esse aqui o controle é o mesmo herdado da super soco vou mostrar para você aqui é modo s drive sport drive e o eco né e da super soco deixa eu mostrar para vocês da super soco é exatamente o mesmo só que é aqui no super soco o retrovisor ele é parafusado no próprio controle e aqui na s1 em vez de ter ele tem uma tampa de borracha aqui para fechar a rosca tá e o suporte do retrovisor fica no manete do freio aqui na s1x pro os parafusos são de chave philips lá na super soco são chave torx ele é da própria super soco tá vendo tem o símbolo super soco os parafusos são de chave torx são pequenos detalhes galera vocês vão falar que é besteira mas realmente acaba adicionando mais riqueza no produto né aqui na qualidade dos plásticos são bons tá não tô falando nada de mal em relação a isso ele tem os parafusos todos chave alha bem bonitinho acabamento da s1x quanto da pro exatamente o mesmo tá é o plástico pasta qualidade ele não é um plástico um vagabundinho é o ponto que eu acho que legal nessa moto é essa borracha aqui galera parece besteira mas essa borracha aqui é a tampa que fecha o eixo entre a balança e o quadro balança traseira e o quadro tá só que isso aqui também ele dá uma proteção para o quadro porque quando você está pelotando você quer travar a sua perna você quer travar o seu pé no quadro você apoia aqui e também apoia contra o quadro isso aqui ele acaba desgastando é o acabamento da moto não é com essa borracha ele previne isso vou mostrar pra vocês na super soco aqui como ficou ó ó ó tá vendo ele vai desgastando aqui se você passar aqui você pode até pintar por cima porque ele está sem acabamento nenhum mas ele está super liso eu tô pensando depois em até fazer um envelopamento nessa área aqui pra não ficar tão feio assim porque o meu pé vai aqui na base obviamente só que eu vou pressionando minha perna contra a carenagem da moto a balança traseira das duas S1X ela é de metal ela é de ferro tá então é uma balança mais simples comparado com a super soco TC Max a super soco TC Max aqui ela já tem uma balança de alumínio tá inclusive tinha falado aqui ó ele tem essa marcação de ajuste tá vendo tá do tensionador da correia e eu fiz o ajuste ali da da corrente né da S1X Pro tava com a corrente frouxa e ela não tem a marcação para fazer o ajuste tá vendo então eu utilizei um paquímetro para fazer o ajuste fazer a medição correia dentada correia dentada galera é ideal para quem fazer o ajuste ainda são a cidade tá se for andar na terra é corrente não tem jeito corrente para a terra é o que há no geral galera as duas motos tem um bom acabamento porém a super soco ela é um pouco mais refinada no quesito acabamento a potência do motor não tem conversa né galera a S1X Pro ela sim é muito mais forte que a super soco TC Max isso é nítido quando você está em velocidades acima de 50 por hora onde a S1X Pro ela consegue fazer com que a velocidade cresça com mais facilidade e também a S1X Pro ela tem uma controladora mais refinada com quatro sensores de temperatura ela dá suporte a duas baterias nativas já super soco tem apenas dois sensores de temperatura apenas a temperatura ambiente e a temperatura da bateria a super soco sem modificação ela tem apenas uma única bateria e no quesito conforto a S1X Pro leva melhor um conjunto de suspensão com diversas regulagens e muito mais parruda já super soco TC Max ela é muito voltada para estética para o estilo café racer então ela tem a frente baixa o guidão reto e acaba comprometendo um pouco o conforto da moto a autonomia da super soco TC Max é de aproximadamente 70 km na cidade e a autonomia da S1X Pro é de aproximadamente 100 km na cidade e por fim para quem que eu recomendo a S1X Pro seria mais indicado para pessoas de maior estatura e que também tem a necessidade de levar garupa e quem sabe aí talvez eventualmente pegar uma estrada porque essa moto sim ela consegue pegar uma estrada lembrando que a autonomia dela é de até 100 km já super soco por ser uma moto menor eu recomendo para uma pessoa de baixo até no máximo 1,85 e que faça um uso mais urbano pois ela é mais leve mais fácil de manobrar e para o trânsito isso ajuda bastante lembrando galera que eu tenho 1,83 com a super soco TC Max eu consigo plantar os dois pés no chão já com a S1X Pro os dois pés ficam apenas nas pontas dos dedos bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreve no canal e ative as notificações e a gente se vê próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.